Joguei na Mega Sena aqui, se eu ganhar, eu vou dar mil reais para quem tiver deixado um comentário aqui nesse vídeo. Tudo que a gente cria tem um pouco da gente, então toda vez que a gente compartilha o que a gente criou, a gente também está compartilhando um pouco da gente. Eu acabei de notar uma coisa muito estranha com esse meu óculos aqui, olha só, vou tentar mostrar para vocês. Olha que estranho, olha só a tela do computador, olha lá, fica totalmente preto, aí quando eu viro, é tipo uma lente anti-tela do computador, se eu estiver na vertical eu não consigo ver a tela do computador, se eu girar a cabeça eu consigo ver. Essa lente aqui é muito estranha. Uma das coisas mais legais de ser artista e de criar é poder compartilhar aquilo que a gente cria com as outras pessoas, é o que eu faço aqui no vlog. E algumas semanas atrás eu fiz um desenho, transformei em adesivos, e falei que as três primeiras pessoas que mandassem um e-mail para mim iam receber esse adesivo de graça em casa. Esses adesivos aqui, olha. E eu achei muito massa isso e em breve acho que eu vou fazer mais alguma coisa parecida com isso. E eu acabei de ver aqui que eu estou sem envelope para enviar pelo correio, então eu vou ali na papelaria, tem uma papelaria aqui perto, eu vou ali comprar. E eu comprei dois tamanhos de envelope, porque eu não sei em qual que vai caber. Eu quero mandar nesse amarelo aqui, mas eu não sei se vai caber aqui o adesivo, e por via das dúvidas eu já comprei esse envelope maior aqui, que foi R$2 o pacote, muito barato. Não vai caber, por pouco, não coube. Então eu vou ter que mandar nesse branco sem graça aqui, mas fazer o que, né? Comecei bem já, que o primeiro eu escrevi de cabeça para baixo. Remetente na parte de trás, destinatário na parte da frente. Estou fazendo certo. Terminei de preencher, errei alguns, é verdade. Você vai ver que é por isso que eles vendem em pacote de 10, né? Correio, sexta-feira à tarde, só quero ver como é que vai estar. Tem 20 pessoas na minha frente. Fiquei quase 40 minutos no correio, mas deu certo. Minha mãe está falando que trouxe lanche. Deixa eu ver o que veio aqui. Hum, pé de moleque derretendo no sol aqui. Pão com gergelim. Não vou resistir ao pé de moleque. Gostoso, dá-me ria. O vlog que eu falei que ia enviar os adesivos, eu já gravei faz um tempo. E eu demorei uns 10 dias, mais ou menos, 12 dias para mandar os adesivos, porque uma das pessoas que pediu o adesivo, que vai receber o adesivo, mora no Rio Grande do Sul. E aí eu entrei em contato com ela e falei, pô, como é que estão os correios por aí, né? Por toda a situação trágica que está passando no Rio Grande do Sul. E aí ele falou que era bom esperar um tempo para enviar, para ter certeza que ia chegar os adesivos. Então eu esperei de todo mundo também, então por isso que só foi hoje. Eu acho que nem toda criação, ela precisa ou ela deva ser compartilhada. Mas é muito massa quando a gente pode fazer isso e quando a gente faz isso. Eu acho que quando a gente consegue mostrar para as outras pessoas aquilo que a gente está fazendo, isso tem um valor muito grande, porque isso provoca alguma coisa nas outras pessoas. E é isso que eu busco aqui com o vlog, sabe? De poder compartilhar aquilo que eu estou criando, aquilo que eu estou fazendo e inspirar as pessoas que estão assistindo, porque eu sei, porque eu também sou inspirado dessa maneira, sabe? Eu sou constantemente inspirado pelas pessoas que eu acompanho. Então eu estou vendo uma música de uma banda que eu gosto, eu estou vendo um filme, eu estou vendo um vlog, eu estou lendo um livro e de repente alguma coisa ali gera uma fagulha, sabe? Que acende algo em mim e que me leva para criar, me leva para fazer alguma coisa, entrar em algum processo criativo, experimentar alguma coisa. Eu faço o conteúdo que eu gostaria de assistir, que eu acho que me despertaria para poder criar. Por isso que eu sempre falo aqui, ou talvez não fale tanto como deveria, mas a gente tem que criar mais, sabe? Quanto mais a gente cria, mais a gente leva as outras pessoas que estão convivendo com a gente a criarem também. Então enviar esses adesivos hoje me fez ficar pensando nisso, sobre como que é legal compartilhar com as pessoas aquilo que a gente cria, porque isso gera uma troca, sabe? Isso gera um estímulo, isso gera uma inspiração. Então, criatividade, criação, arte, é para ser compartilhada. E assim, não foi uma coisa que eu combinei para fazer, mas hoje é o meu vlog 50, o quinquagésimo dessa nova fase de vlogs que eu estou fazendo. Então foi uma maneira legal de comemorar. Bom, já são 9h17, então tchau. Tchau.